Eu fico feliz pelo Senhor ter trazido você até aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. No livro de Salmos, capítulo 107, o versículo 6 diz assim, No meio de tanto sofrimento, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das dificuldades em que se encontravam. Ei, eu quero dizer para você que Deus está no controle de tudo. Ainda que você tenha perdido o controle da situação e você olha e diz, Deus, eu não sei o que fazer. Senhor, o que vai ser de mim? Porque não tem mais, eu já fiz de tudo, nada muda, nada se resolve. A situação continua do mesmo jeito, ei. Só falta uma coisa, você clamar ao Senhor e confiar. A palavra está dizendo, no meio de tanto sofrimento, clamaram ao Senhor. Quando você clama, o Senhor ouve. Quando você clama, o Senhor entra com a providência. Hoje Deus manda dizer, aquieta o teu coração. Porque ainda que aos teus olhos não tem mais jeito para essa situação, eu vou mudar o cenário, diz o Senhor. Eu quero orar por você, Senhor. Entra com a tua providência na vida desta pessoa. Talvez está angustiada, triste, abatida, oprimida. Porque ela olha para a situação, não vê mudança, não vê saída. Acha que não tem mais o que fazer. E hoje a tua palavra está indo de encontro ao coração desta pessoa. A tua palavra está dizendo, clamaram a mim no meio de quê? Do sofrimento. É o que essa pessoa está fazendo agora. Entra, Senhor, com a solução para essa situação. Haja, Senhor, nessa dificuldade que para ela, ela já está quase tirando a mão e dizendo, vou desistir de tudo, vou parar de tudo. Fortaleça espiritualmente a vida desta pessoa, Senhor. Que ela não saia desta oração do jeito que ela chegou aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra para a tua vida. Vai nos comentários, diga eu recebo. Diga o seu nome, a sua cidade. Dê o seu like e se inscreva no canal da Live da Fé. Todos os dias, Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. Assista a Live da Fé. Vai ao ar todos os dias, de segunda a segunda, às oito horas da manhã. Te convido a participar ao vivo. Deus abençoe grandemente. Tchau. 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 Tchau.